São 26 quilômetros que cortam a capital. O eixo Anhanguera é um dos trajetos mais importantes de Goiânia. Na madrugada, o cenário muda. Ruas que durante o dia são lotadas ficam escuras e quase vazias. A presença da polícia militar com o batalhão de terminal mudou a rotina dos trabalhadores que precisam usar o transporte coletivo na madrugada e que viviam com a sensação de insegurança e que muitas vezes a ação de vândalos e ladrões. Agora a gente sente uma segurança para trabalhar, porque a gente era coada a transportar passageiros de graça porque depois que ele entrava no carro, que ele mostrava que tinha uma tornozeleira ou uma faca e a gente era coada a carregar passageiros. Agora está andando só aquele pessoal que trabalha mesmo, que trabalha em posto de gasolina, que trabalha nas noites, garçom. É o pessoal que trabalha mesmo agora, que está andando no Corujão. Ficou um transporte mais seguro. É bom, né? A gente se sente mais protegido, né? Ficar na plataforma sozinho. Aí a polícia é boa, já ajuda. Bem, esse aqui é o ponto final do trajeto quando eles saem lá do Padre Pelágio. Esse aqui é o terminal do Jardim Novo Mundo. E agora a gente volta com eles, junto com a polícia, é claro, policiamento e segurança. Não só para os motoristas, que estão ali felizes da vida, mas também para os passageiros. O Corujão funciona de meia-noite às 4h45 da manhã, com a escolta da polícia militar durante todo o turno. Além das câmeras de monitoramento ligadas à central da polícia 24 horas. Nós vimos a necessidade desse serviço em virtude de motorista andar só, tá certo? E sempre ele ser ameaçado por indivíduos que queriam sempre andar sem pagar dentro dos ônibus. E olha, segundo a polícia militar, caiu 80% o número de ocorrências no eixo Ayanguera. Quem conta pra gente é a Natália Mendonça. Houve uma redução da criminalidade de vários tipos de ocorrências que costumavam acontecer aqui de 80%. A gente vai conversar agora com o coronel Ricardo Mendes, ele que acompanha tudo isso. Coronel, redução sempre positiva, né? Redução significativa, né? Numa unidade da polícia militar que foi recém criada e já apresentando resultados positivos pra comunidade. Nós temos aí, no acumulado de 13 meses, nós temos 6 meses de criação do batalhão de terminal, já em torno de 80%. Isso pra nós é uma redução significativa porque além de apresentar a redução de números, nós temos a sensação de segurança reestabelecida para o usuário do transporte coletivo. Carlão, mostra ali pra gente os policiais, claro que eles estão ali organizados, porque a gente tá aqui, mas eles ficam espalhados pelo terminal, ficam andando, ficam ali na viatura, e isso também garante pra população não só a sensação de segurança, mas segurança de verdade, né? Sem sombra de dúvidas, né? O nosso policiamento aqui, ele é preventivo, ele é ostensivo, a permanência 24 horas no eixo Ayanguera, aonde vocês já puderam acompanhar em uma reportagem a polícia militar durante um período da madrugada, onde nós realizamos a escolta do ônibus chamado Corujão. O nosso policiamento acompanha, saindo aqui do Padre Pelágio, deslocando até o terminal do Novo Mundo, propiciando uma segurança para o usuário durante o período da madrugada e também para o motorista. Outra coisa que facilitou demais o trabalho não só da polícia, mas também essa questão da segurança, foi a retirada dos camelôs que não tinham permissão pra estar aqui. Os camelôs não permissionados, eles traziam uma desordem para o ambiente do terminal, porque eles ocupavam o local de embarque e desembarque. E nós temos, levantado pelo nosso serviço de inteligência, é claro que não são todos, porque ali tinham trabalhadores, pessoas também que estavam aproveitando dessa desordem e servindo como receptadores, traficantes. E a Polícia Militar, com a presença ostensiva e com essa retirada desses camelôs não permissionados, proporcionou realmente essa tranquilidade para o usuário do transporte coletivo com relação ao ambiente de embarque e desembarque. Coronel, parabéns pela ação da polícia, a gente sabe que eles ficam de olho aqui, não é um trabalho fácil, mas é muito bem feito.